Tudo o que te nebria Tudo o que te enfeitiça Tudo o que te arrasta Essa cama imensa te prender Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Tudo o que te chama a arder Tudo o que te comanda a girar Tudo o que te faz ansiar Esse gozo que não dá mais pra conter Sou eu 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 Sempre a te dizer É que te dar prazer E que te dar prazer Eu não Sou eu Eu não queria te contar Estão pouco louco Atrás de mim Que todos os seus amigos Estão pouco louco Atrás de mim Tudo o que te enfeitas Tudo o que te enfeitas Eu 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 Tudo o que te enfeitas 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 So leave aside All your grays and your blues What kind of chat Is that money talk And that gives you pleasure And that makes you grow I don't want to tell you But I find where you know That all of your friends That don't know, don't know about me That all of your friends That don't know, don't know about me That all of your friends That don't know, don't know about me I don't love your friends And go, 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 go about me